Fala galera do Me Leva Viajar, tudo bem por aí? E aí pessoal! Hoje nós estamos aqui em Paranaguá, a cidade mais antiga do Paraná e vamos mostrar pra vocês a cidade mãe do Paraná. Vamos juntos! Acabamos de chegar aqui em Paranaguá, cidade mãe do Paraná, fundada em 1648 como Vila Nossa Senhora do Rocil de Paranaguá. Estamos aqui do ladinho do aquário de Paranaguá, que é esse daqui, que a gente não vai visitar hoje. Ali na frente já tem um monte de casaril colonial ali bem bonito, que fica bem em frente aqui ao rio Itiberê, que é esse bonitão aqui que está aqui, cheio de barquinho, cheio de barca, barca que vai pra Ilha do Mel, barcos que vão aí pra Ilha de Superagui, Ilha das Peças, então está tudo aqui. Então estamos aqui às margens do rio Itiberê, esse rio bonito aqui, aqui já tem o barco que sai pra Guaraqueçaba, ó, 9 horas ele sai, retorna 14 horas, que é um barco assim. Também tem barcos aqui que fazem passeio aí pela Baía de Paranaguá, mais pra frente lá tem o barco que vai pra Ilha do Mel e mais um pouquinho pra frente tem os barcos que vão pra Ilha das Peças e pra Ilha de Superagui também. Muito bom essas ilhas, a gente já tem vídeo aqui de todas elas praticamente. Ainda falta fazer o vídeo da Ilha do Mel, que a gente está esperando abrir um tempo bonito, mas está difícil fazer tempo bonito. Até aqui em Paranaguá a gente já teve várias vezes e sempre está nublado, a gente não gravou vídeo aqui porque estava nublado, a gente veio até aqui e estava nublado, mas a gente voltou embora, só comeu, a gente saiu fora porque estava muito feio o tempo. Mas o que a gente quer mostrar pra vocês é justamente o casario aqui de Paranaguá, que é bem legal, casario colonial. Infelizmente, assim como lá em Antunina, tem uma boa parte da cidade aí que está meio... Preservação aí deixa a desejar, mas ainda assim dá pra ver que é um lugar muito bonito aí com um monte de casa colonial sensacional aqui. Tipo, se tivesse mais investimento aí talvez de restauração, seria um grande polo turístico, né? Aqui, mas vale a pena visitar que é muito bonito. Então a gente está bem em frente aqui de alguns dos principais casarios ali de Paranaguá. Ali já está o colégio jesuíta, ali já está o mercado de artesanatos, mercado do café e a gente vai ver tudo isso daí e mais um pouco. E agora a gente está aqui na Praça Mário Rock, que é a praça central aqui do Centro Histórico. Aqui atrás da gente já tem um farol e tem o caranguejão ali, ó. Caranguejão bonitão pra tirar foto aí, galera que gosta de tirar foto. Olha que legal o caranguejão ali. Tem pontinha. Está seco aqui agora, mas é bem legal. Aqui na nossa frente está o mercado de artesanato e lá do outro lado está o mercado do café, que tem um monte de restaurantinho. A gente já comeu lá e provavelmente vai ser lá que a gente vai comer hoje, né? Estamos aqui em frente ao mercado de artesanato daqui de Paranaguá. Esse prédio foi construído em 1914 e era o antigo mercado de peixes aqui de Paranaguá. Hoje vende artesanato. O mercado de peixes está por aí e daqui a pouco a gente vai lá ver também. Vamos entrar aqui pra dar uma olhadinha. Pra falar a verdade, a gente nunca entrou aqui, né? É, quando a gente vem está fechado, mas hoje vamos dar uma olhadinha o que tem aqui dentro do mercado de artesanato. Logicamente tem bastante artesanato. Alguém? Bom dia. Bom dia. Olha, cheio de artesanato, um monte de lojinhas de artesanato. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis lojinhas de artesanato aqui. Bastante coisinha de... Tipo da praia mesmo, assim. A tiazinha fechou aqui agora que ela foi ali. Ó, tem bastante coisinha. É, coisinha típica do litoral. Vamos passar aí um repelente que está tendo bastante caso de dengue aqui no Paraná, ó. É, aqui em Paranaguá tem... Paranaguá, Curitiba. Teve surto de... Teve surto de dengue. Vamos passar um repelente aí pra prevenir. Vamos passar um repelente aí pra prevenir. E aqui bem do ladinho do mercado de artesanato está o mercado do café. Eu ouvi um historiador falando que aqui foi o primeiro centro de distribuição de escravos do Brasil. Um dos primeiros centros de distribuição de escravos do Brasil. E não consegui confirmar essa informação. Também ouvi falar que foi bem nesse lugar aqui que foi instalado o Pelourinho aqui em Paranaguá quando deu origem à cidade aí de Paranaguá. Hoje funciona como um restaurante. Tem um monte de restaurante aí dentro. Um monte de coisa pra comer. A gente vai comer aqui depois, provavelmente. E a gente volta a mostrar ali o interior depois. E olha que legal a arquitetura, ó. Todas as casinhas bem coloniais. Aqui também desse lado, ó. Casinha de 1916. Um monte de casinha bonitinha. Deu uma caminhadinha aqui pra frente. E olha só o casaril aqui que eu falei, ó. Como é bonito, ó. Um monte, um monte de casinha colonial. Uma mais bonita que a outra. Tem um monte de restaurantinha aqui por aqui. Restaurante. Casinha histórica. Olha aí. Um monte de casinha bonitinha. E aqui é onde tem o embarque que vai pra Ilha do Mel. Aqui, ó. Um barco desses daí. É a barca que vai pra Ilha do Mel. E olha que bonito esse palacete aqui, ó. Palacete Matias Bom. Do século XIX, olha. Bom, e além da arquitetura, que é bem bonita. Também o visualzaço aqui é bem bonito. Aqui um monte de barquinho de pescadores. Barquinhos que vão fazer passeio. Barquinho aí que leva a galera pra lá e pra cá. Lá do outro lado tá a Ilha dos Valadares. Uma parte de mangue ali. E ali pra frente tá o porto de Paranaguá. Que é a principal atividade econômica aqui de Paranaguá. É justamente o porto. Que é o maior porto de exportação de grãos aí da América Latina. E um dos portos que mais exportam containers aí no Brasil também. Infelizmente não dá pra visitar o porto. Mas dá pra fazer uns passeios aí de barco. Que passa lá bem pertinho dele. Quando você tá indo pra Ilhas lá também. Das peças e do Super Agui. E você passa ali bem pertinho do porto ali. Dá pra ver. E olha que legal aqui ó. O posto de gasolina fica bem no meio da rua aqui. O carro passa aqui. Para no acostamento e abastece. Gasolina aqui tá R$ 7,19. Tá R$ 20 centavos a menos que lá em Curitiba. E aqui é o posto dos barcos. Os barcos param ali. E enchem o tanque aí. Opa! E olha que visual bonito aqui do Rio Itiberê. A gente tá bem no embarque aqui que vai pra Ilha do Super Agui. Pra Ilha das Peças, etc. Olha que bonito aqui. Casario antigo ali. Ali em cima tá a igreja da terceira ordem de São Francisco. Tem um mural bem legal aqui. Tem umas casas aqui que já estão abandonadas. Infelizmente. Patrimônio arquitetônico aqui bem abandonado. Lá pra frente já é a parte portuária. Tem um monte de marina e não sei o que. Um monte de barco aí em particular. Barco de pesca e tudo mais. Olha que bonito esse mural aqui que tem nessa casa. Aqui tem uma escadaria pro pessoal descansar. Essa parte aqui fazia a parte da igreja ali de São Francisco. E era uma igreja construída pelos franciscanos, né? Mas depois que a congregação acabou, a igreja ficou abandonada. Essa igreja foi construída em 1794. Mas ficou abandonada um tempo depois que eles acabaram com a congregação. Pegou fogo e tudo. Depois foi reformada. E hoje aí quem cuida da igreja é a própria prefeitura daqui de Paranaguá. Mas infelizmente a gente vai ficar devendo a visita lá dentro porque tá fechada. Olha aí. Só a fachada da igreja aí então. Porque não vamos conseguir visitar ela porque tá fechada. Na hora que eu comecei a filmar, acabou de tocar o sino. Mas o sino da igreja foi uma das únicas coisas que sobraram aí do incêndio. O sino e o Cristo lá crucificado que tem no altar lá. A gente tá indo ali ver o teatro. Mas já fica uma dica aqui. E tem esse restaurante da Nubia Azul que é bem famoso. Aqui dizem que é um dos melhores aqui de Paranaguá. Mas como a gente tá em época de economizar dinheiro. A gente não vai poder comer nele hoje. Então achamos o teatro aqui. Fica bem na frente do restaurante. É um teatro municipal de Paranaguá. Um casarão bem bonito. Entramos ali, não tem ninguém. Vamos dar uma olhadinha ali pra ver se a gente acha a parte do teatro mesmo. Olha, dentro é o teatro. Tem uma escadaria. A gente nunca visitou aqui também. Capacidade pra 1.700 pessoas. Não tem ninguém aí. Nem sei se a gente pode entrar aqui. Mas estamos aí. Bom, é um teatro mesmo. Teatro, teatro. Não tem nada demais ali. Moderno até. Não tem nada ali. Antigo também. E tem umas escadarias lá pra cima. Aqui que é a casa histórica aqui. É essa parte aqui. O teatro ali foi feito depois, provavelmente. Uma visão de Paranaguá. Da vista do teatro. Da janela do teatro. Rio Tiberê. Bonitão. Estamos aqui na rua de cima. Aqui da Beira Mar. Lá da rua da praia. Tem um monte de casinha bonitinha. Olha, tem umas aqui com azulejo português ainda. Olha, mais umas bem bonitinhas aqui pra frente. E aqui tá a parte do comércio aqui, né? Tem algumas lojas fechadas. Acho que eles fecham na hora do almoço. Porque é bem na hora do almoço. Dia de semana tá mais movimentado. Durante o final de semana, fica tudo morto aqui. Tudo fechado. Aqui não tem nada, né? Nada, nada, nada. Bem diferente. Aqui dia de semana pra um domingo assim de movimento é bem diferente. Olha, essa casa aqui bonitona. Eles estão pintando e restaurando. Olha como fica linda as casas. Olha como estão bem cuidadinhas, olha. E agora é uma da tarde, bateu a fome. Vamos entrar, voltamos aqui naquele mercado pra gente ver o que tem aqui pra gente comer. E aqui tem vários restaurantes pra gente almoçar diferentes, ó. Tem mesa aqui ao dentro e tem mesa também ao redor aqui do mercado, ó. Cada um restaurante tem as suas mesinhas, a sua cor de mesa, a sua cor de toalha. Aqui atrás também tem banheiro. Se vocês estiverem aqui pra sair no banheiro, aqui atrás eu já usei. Tem um banheiro também, masculino e feminino. E tem almoços típicos, né? Aqui do litoral do Paraná, mas também serve lanches e pela manhã serve café da manhã também. E aqui o Japa acabou de me falar que esse pastel aqui é bem famoso, ó. O pastel cubo, ó. Então tem além de pratos também aqui típicos e regionais aqui do litoral, também tem uns lanches. Ó, já vamos ver os preços mais ou menos pra vocês terem noção. Ó, pastel, ó, 7 reais, ó, carne, queijo, palmito, banana em especial é 21. Pra vocês terem uma ideia aqui de preço, ó, pastelaria e petiscaria, ó, pastel na faixa de 7 até 10. Petinho 15. Casquinha de siri 15. Batata frita de 18 a 28. Porção, camarão 90 pila. Uhum. 90, 50. Fisca de peixe, ó, 4 com frita de 70. E achamos o restaurante que a gente comeu uma vez que a gente esteve aqui, ó. Foi esse Paraíso da Comida. A gente lembrou bem do nome agora, ó. Paraíso da Comida. E o cardápio aqui do Paraíso da Comida, ó. Prato feito 25 com costela, frango e peixe. Daí tem com bife e camarão, que é outros preços, ó. Peixe e camarão daí é 45. E aqui tem todos os outros preços, ó. Pra vocês darem uma olhadinha. E chegou o nosso almoço, ó. Veio um prato com arroz, feijão, macarrão. Doce, quase quebrou a garrafa ali agora. Pratinho de salada, farofa, uma semi-framboesa, que a gente chama aqui de gasosa. Aí a gente pediu de peixe. Aí veio um pratinho com peixe, batatinha frita e um limãozinho pra jogar no peixe. Agora vamos ver se tá bom. Custa 25 pila o almocinho aqui. E a gente vai comer aqui porque tinha um almoço muito simpático aqui na outra vez que a gente esteve aqui. Só que ela não tá mais trabalhando aí. Hum. Minha comidinha é bem gostosa, hein. É bem caseirinha, bem gostosa. Da outra vez que a gente comeu era 17 pila, né, mano. Como tudo tá aumentando, agora tá 25. Come o peixinho aí pra ver se tá bom. Parte principal do prato, né, ó. Hum. Hum. Peixinho tá bom. A comida tava bem temperadinha, bem gostosa, saladinha. Só o macarrão que tava frio. Só pra gosto, também. Pelo menos frio o macarrão que tava frio. Pra ver se tá bom. E vocês lembram que a gente falou do cine naquele vídeo lá de Palmeira, ó. Da Colôna Sicília, ó. E aí, ó. As informações estão meio confusas aí na internet. Parece que o original tá dentro de algum lugar aí. Não tem nenhuma placa aqui indicativa. Teoricamente, esse pelourinho ficava ali no lugar onde é o mercado hoje, né. E dizem que quando destruíram ali pra construir o mercado que tá aqui embaixo. O pelourinho acabou se perdendo aí. Depois acharam os pedaços e não sei o que. Então, não sei se esse é original ou não. Não tem nem nada contando. Na internet também tá bem confuso. Mas o fato é que todo mundo sabe o que significa isso daí, né. Eu acho que não deveria nem estar exposto aí. Deveria estar num museu. Pra que não voltasse nunca mais a acontecer algo similar, né. Tava conversando com o tiozinho ali do restaurante. Ele falou que, de fato, o mercado municipal ali foi lugar onde prendiam e comercializavam o povo escravizado, né. Um capítulo que a gente nunca pode esquecer. Pra não repetir. Pra não repetir. Tem uma casa bonita aqui. É. Tem uma casa histórica aqui que a gente tá passando. Casa tal de casar, certo? Certo. E voltando ao assunto, né. Nunca é bom esquecer. A gente tem que sempre lembrar pra que não se repita. E esse aqui é o prédio do Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá. É aqui dentro que tá o pelourinho original. Ali é um pedaço do pelourinho original. Que eu não sabia se era uma réplica. Bem que eu tava lembrando que tava dentro de algum lugar. Então achei estranho estar bem lá no meio da praça. Então aquele é uma réplica. Esse é o original. A gente não sabe nem o que falar sobre escravidão no Brasil. Porque é uma coisa tão repugnante que a gente fica... É uma coisa inadmissível, né. Abre duas e meia? E daí dá pra visitar ali? Ah, beleza. Obrigado. A gente volta na volta. Obrigadão, viu? Então a moça acabou de falar que dá pra entrar ali duas e meia. Mas é... Bom... Não sei o que tem ali no prédio. Mas é pra visitar o pelourinho. É uma coisa tão repugnante que a gente... Até não... É uma coisa... Dá até um negócio ruim, né. De ver aquilo. Porque é uma... Uma energia tão negativa. Porque a gente sabe que... Muita gente sofreu naquilo. E... Infelizmente é um capítulo que... Não tem como esquecer, né. Mas é inadmissível, repugnante e faz muito pouco tempo, né. Agora estamos em frente aqui à Catedral de Paranaguá. A igreja começou a ser construída em 1578. Se não me engano é a primeira igreja católica aqui do Paraná. Embora tenha sido construída a primeira igreja lá na ilha da Cotinga. Que foi onde os portugueses chegaram. Dizem até que a partir de 1550 já tinha gente lá na ilha da Cotinga. O fato é que a vila aqui foi fundada só em 1648. Olha os arredores aqui. Tudo cheio de construções coloniais aqui. Bem bonito. Inclusive essas duas casas aqui que são bem emblemáticas. Casa do Monsenhor Celso. E do Brasile Tiberê. Lá em Curitiba. Todo mundo conhece essa rua. Porque é a rua do Estádio do Atlético Paranaense. O nome da rua lá é o nome do cara que morava aqui. Que inclusive Itiberê é um nome que o pai deles colocou como sobrenome para eles. De tanto que ele gostou aqui de Paranaguá. Porque Itiberê é o riozaço que tem ali atrás. E olha tudo aqui é bem bonito ao redor. Tudo casinha colonial. Olha essa casinha aqui também bonito. Tem quarto para alugar inclusive. É uma loja. Tem a Eira Ibeira que a gente sempre comenta nos vídeos aí. Da Eira Ibeira. Eira, Beira e Tribeira. Quem tem os três é muito rico. Quem tem Eira Ibeira é rico. Quem tem Ibeira já é classe média. E quem não tem Eira e nem Ibeira é a gente. A gente. Tá ferrado né. É o pobre. Então por isso que tem aquela coisa da não tem Eira e nem Ibeira. É o cara que naquele tempo os caras faziam essas casas aí para impressionar. E como tinha bastante dinheiro colocavam Eira Ibeira e Tribeira. Então estamos aqui dentro da catedral aqui de Paranaguá. Olha que bonitona que ela é. Tem uns bispos aqui. Nosso amigo agora que ele está mostrando. Que tem uma galera enterrada aqui ó. Dom João, Raul, Dom Alfredo, não sei das quantas. São aqueles três que estão lá. O carinha que cuida de carro. Estava servindo de guia aqui para a gente. Falou que é a igreja mais antiga do estado. Que de fato é. E essa aqui é a catedral aqui de Paranaguá. Olha que bonitona que ela é por dentro. A gente saiu ali da catedral. E olha essa rua aqui ó. Como tem casario bonito também aqui ó. Praticamente todas as casinhas são assim bonitinhas. De um lado, do outro lado também. Ó tem até umas motinhas aqui para combinar ó. Tem até umas motinhas antigas aqui para combinar com a cidade. E agora a gente está indo visitar uma outra igreja que é bem importante. Aqui a prefeitura está arrumando aqui a rua. A gente não consegue entrar ali. Mas essa casa aqui ela é toda de pedra. Olha quanto tempo deve ter essa casa. Então a gente está aqui em frente à igreja de São Benedito. Aqui de Paranaguá. Essa igreja foi construída pelo povo escravizado. Que não podia frequentar lá a catedral né. Igreja matriz aqui de Paranaguá. Foi uma das primeiras igrejas construídas aí. Pelo povo escravizado aqui no Brasil. E também foi uma das primeiras igrejas. construídas aqui no Paraná. Então esse aqui é o interior da igreja de São Benedito. Tem alguns objetos aí bem antigos ali no altar. Uma curiosidade aqui. É que o próprio São Benedito ali ó. A imagem de São Benedito é diferente do que tem nas outras igrejas aí. Aqui no caso ele segura um pano. E umas rosas lá. Umas flores né. Porque diz a lenda que ele era cozinheiro. E estava levando comida para os escravos. E o chefe dele pegou ele levando comida para os escravos. E falou o que é que tem nesse pano aí né. E aí ele falou para o cara que tinha flores. Que ele estava levando flores para colocar no altar lá da Santa né. E o cara mandou ele abrir o pano que tinha comida para os escravos. E quando ele abriu em vez de comida e pães. Realmente tinham flores. Então dizem que foi o primeiro milagre aí. Um dos milagres que ele fez. São Benedito. Que é um santo não reconhecido pelo Vaticano. E bem aqui atrás da igreja de São Benedito. Está a tal da fontinha aqui de Paranaguá. Que durante muito tempo foi a única reserva de água aqui da cidade. Paranaguá é a cidade mais importante aqui do litoral paranaense. Tem aproximadamente 160 mil habitantes. Diz a lenda que em 1550 por aí já tinha gente que chegou aqui. Ou branco chegou aqui. Antes disso quem vivia aqui eram os indígenas da etnia Carijó. Mas os portugueses chegaram. E daí todo mundo sabe o final da história. Bom, estamos aqui na fontinha. Está meio sujo aqui. Está bem feio aqui. Mas aqui dá para ver que tem uma água limpinha correndo ali. E lá tem uns túneis lá. Que aqui dizem que foram os jesuítas que construíram esses túneis. Que vai para várias partes da cidade. Dizem que sai lá no colégio. Lá onde é o museu hoje. Dizem que sai na igreja ali também. Uma parte. E esses túneis aqui são similares aos túneis que tem lá em Curitiba. Onde o pirata Azumiro teria escondido o tesouro deles. Inclusive esses túneis aqui foram construídos pelos jesuítas. Dizem que é para fugir de ataques de pirata e de ataques de outras coisas assim. E aqui também é o túnel aí. É onde o Renan lá do Mundo Sem Fim se enfiava aí quando era criança. Para explorar os túneis aí. Quem já conhece o canal do Mundo Sem Fim. E sempre ouve o Renan falar do Paranaguá. Várias vezes ele comentou aqui desse túnel aí que ele se enfiava quando era criança. Olha o Patrícia vai lá. O que tem aí? Vamos lá também. Aqui desse lado tem uma escadinha aqui que dá acesso ali melhor ao lugar. Está meio fedido aqui. Acho que a galera vem fazer alguma coisa que não deve aí. E ali é o túnel. Olha, cai aí no meio do... Renan, relembrar a infância aí. Galera deve usar de rua, deve usar de rua. Com banheiro, isso sim. Bom, não dá para ver nada. Está um fedor desgraçado aqui. Não vai dar para... Nossa, mas é legal. Está catingando, né? Está catingando para caramba. Os caras devem usar como banheiro aí. Isso sim. Então essa aí é a pontinha aqui. Foi a primeira reserva de água da cidade do Paranaguá durante muito tempo. E onde o Renan do Mundo Sem Fim se enfiava aí para explorar aí os túneis. Diz que tem túnel aí. Já era explorador dele pequeno, né? É, já era explorador dele pequeno. Vamos dar uma olhadinha agora aqui no mercado do peixe. Que antigamente era lá onde a gente estava antes. E agora é aqui, ó. Então aqui todo dia tem bastante peixe fresquinho, ó. Ostra, ó. Dez reais a dúzia? Dez reais. Hum, que delícia. É tudo fresquinho, né, moço? Obrigada, moço. Ó, então aqui, gente, tudo fresquinho, né? A gente está aqui em Paranaguá. Olha que lindo esse mural aqui. E, ó, dez reais a dúzia ali da ostra. Agora aqui já são três horas da tarde também, ó. Mas aqui ainda tem bastante peixe. Geralmente o pessoal que vem em peixaria vem bem cedo, né? Ó, a tainha, 14 quilos. Vamos ver o preço aqui, ó. Hum, tilápia, salmão. Ó, que delícia. Hum, camarão. Camarão o japa gosta. É o prato favorito do japa, ó. É camarão. Aqui os preços para vocês. Gente, o filhinho tudo prontinho, ó. Só chegar em casa, temperar e fazer, ó. Tudo sem espinha, olha. Tudo sem espinha, olha ali, ó. Novinha, acabou de fazer, ó. De tirar e de limpar, olha. Nossa, bem fresquinho. Olha que delícia. Nossa, esse aqui eu amo, ó, marisco, ó. Passei mal, mas eu vejo tanto que comi. Quase morri lá em Bombinhos, tanto que eu comi marisco. Tava bom, marisco, mas foi eu que comi demais mesmo. Ó, camarão do mar, 30 quilos. Branco, 43. E limpo, olha, grandão, ó. Limpo, 55. Hum. Camarão, 28 quilos, aqui, ó. Pistolinha. Hum, 28 quilos, pistolinha, gente. Olha, e fresquinho, né? Nossa, tem vontade de levar um caminhão. Isso aqui pra mim é o paraíso. Pra quem não sabe, eu sou de Itajaí. Eu sou peixeira. Nasci de criada com medo de peixe. Então, peixe pra mim é a melhor coisa que existe no mundo, assim. Uma das coisas que ela fala que mais sente falta lá de Itajaí é peixe fresco, né? Porque lá em Curitiba é de mais difícil peixe, né? Porque no Paranaguai é tipo Itajaí, né? Tem peixe a pouco. Vamos dar uma olhadinha agora no mercado municipal Newton Abel de Lima. Mercado municipal tradicional. Com bastante artesanato aqui embaixo, nessa parte de baixo. artesanato, comidas também típicas aqui, ó. A famosa bala de banana. A gente já visitou lá a Antonina, lá. A gente entrou numa lojinha lá e entrou na fábrica. A gente não chegou a ver a fabricar, mas a gente mostrou ali como que é mais ou menos a fábrica de bala de banana. Aí tem um farinha. Carne seca, gente. Ó, maravilhoso. O azeite argentino. Ah, esse azeite é maravilhoso, argentino. Esse azeite é muito bom mesmo. Hum, é gostoso. E é um mercado tradicional, né? Com vários produtos aqui regionais. Ó, banana, batata frita, banana frita, cereais, feijão, vários tipos de feijão. Um mercado bem tradicional. E tem banquinha de frutas também, queijos, salames. Um mercado tradicional. E agora a gente vai dar uma subida. A gente vai lá em cima, que lá em cima também tem uma parte de comidas. Aqui na parte de cima dá pra ter um visual ali da ponte, que vai lá pra ilha dos Valadares e da ilha. Ó, lá a igreja. E logo, logo a gente vai atravessar essa ponte ali e mostrar lá um pouquinho pra vocês, ó. E agora já é três e pouco da tarde. E aqui, ó, já tá bem vazio. Mas aqui em cima também tem alguns restaurantes, ó. A gente veio um dia aqui no domingo. A gente passou aqui e daí tava bem cheio. Tava lotado. Não tinha nem como a gente passar aqui no meio, ó. Porque tava bombando esse lugar. Tá, aqui tá o mercado municipal aqui de Paranaguá. O mercado novo, né? E aqui tá o estádio aqui, o gigante do Itiberê. Que fica bem do ladinho do rio Itiberê. E bem do ladinho da rodoviária aqui de Paranaguá. Além desse estádio, também tem o estádio do Rio Branco, que fica lá pra frente, que é o famoso Leão da Estradinha. Agora vamos passar a ponte aqui da ilha dos Valadares. Aqui pra passar, a galera que tá de bike, de moto, tem que desembarcar e passar empurrando, ó. Todo mundo desce aqui e passa empurrando a bike e a moto. Então, tão bem no meião aqui da ponte que vai lá pra ilha de Valadares. E olha o visual que tem daqui, ó. Desse lado aqui, riozão, rio Itiberê. Barquinhos, tudo. Serra do Mar lá nos fundos. Pra ver se não tem ninguém vindo pra não ser atropelado. E lá do outro lado, tem um visualzaço que fica mais bonito lá de cima ainda. Mas aqui já dá pra ter uma ideia, olha. Como é bonito aí, Paranaguá. Os mangues lá. Porto lá na frente. A cidade histórica aqui, centro histórico. Muito bonito. Barquinho passando pra galera ir pescar. Vamos lá pra ilha lá. Então, tão aqui na ilha dos Valadares, ó. Terra do Fandango Caissara. Perguntamos pro tio ali se a praia que tem aqui é muito longe. Ele falou que é meia hora de caminhada pra lá. Tá bem grande a ilha, então a gente acabou desistindo aí da caminhada, ó. Tem indígena, tem um pandangueiro ali e um pescador. Um monumento aqui bem na entrada da ponte dos Valadares. Lá do outro lado tá a catedral. Galerinha passa aqui, bem movimentadora essa ponte. Tem um visual bem bonito, mas não dá pra você ficar marcando ali, que senão você atrapalha a galera ali. Tipo, muita gente passando, indo e vindo, você atrapalha. Ó, aqui tá o mercado de peixe aqui da ilha de Valadares. Diz que aqui de manhã tem bastante peixe aí, preço bom também. E olha o visual que tem daqui, ó. E hoje tá bem bonito o dia agora, hein. No começo tava meio nublado, mas agora o solzão tá pegando. Visualzaço lá do centro histórico, do porto, do mangue, dos barcos, do rio Zassa aqui, que é o rio Itiberê, bonitão. Tentei subir o drone lá, não sobe, galera, porque tem um aeroporto aqui pertinho, tá na área do aeroporto, o drone nem dá sinal de vida ali. Ó, e tem um barco que leva os carros lá pro outro lado da ilha, lá um ferry boat, ó, uma balsa. E esse é um dos edifícios mais icônicos aqui de Paranaguá. É o edifício que abriga o Museu de Arqueologia e Etimologia, administrado pela Universidade Federal do Paraná. Esse prédio é o prédio do Colégio Jesuíta, aí foi construído pelos jesuítas lá por 1750, mais ou menos. Os jesuítas demoraram um tempão pra construir esse prédio aqui, mas quando eles terminaram de construir, passou pouco tempo e eles foram expulsos aqui do Brasil, né, a coroa portuguesa expulsou eles do Brasil, os espanhóis também expulsaram eles aí dos outros lugares aí da América do Sul e as coisas deles foram todas confiscadas aí pelos portugueses. É bem legal o prédio aqui já no começo, você já viu que é bem interessante, ó. Tem uns banquinhos aqui na janela, a galerinha acabou de visitar aqui de uma escola, olha ali o que legal ali o pátio ali, ó. Depois a gente dá uma olhada ali nesse pátio, construído com pedras, né, as paredes bem espessas, olha. Dá pra ver bem aqui as paredes de construção da época, ó, em pedras. Tem as manifestações culturais aqui, ó, boi de mamão que eles chamam, que lá no norte, nordeste é boi bumbá, bumba meu boi, aqui é boi de mamão. Aqui também tem o fandango, que é tradicional aqui da região, né, o fandango caissara e cavalhada também, olha aí. As roupinhas, né, cavalhada. Aqui a gente já tem umas roupas típicas da congada lá da Lapa, ó, é da Lapa mesmo, ó, com o lado da Lapa. E tá uma das partes mais interessantes do museu, que é a reconstituição de um sambaqui aqui. E eles utilizam material arqueológico coletado em sambaquis aqui do litoral do estado do Paraná, ó. Por exemplo, aqui tem uma ossada, tem um monte de coisa aqui, conchinha aqui, coisa aqui do sambaqui mesmo, e eles fizeram uma reconstituição aqui do povo sambaqui, que viveu aqui nessa região durante muito tempo, há milhares de anos aí. Ninguém sabe direito a data, nem como eles viviam, nem como eles sumiram, nem nada, ó. Sambaqui tem várias partes aqui do Paraná, também tem um monte lá em Santa Catarina, lá no Floral de Santa Marta, que a gente foi, tem um bem grandão. Essas aqui são peças do antigo engenheiro de farinha aqui, que tinha farinha e cachaça aqui, que era muito comum no litoral do Paraná. E olha a espessura da parede aqui, ó, deixaram a gente entrar aqui, a gente tá numa área restrita, mas só pra mostrar ali rapidinho, a parede tem quase 2 metros e 10 ali de espessura, ó, um paredaço mesmo. Bom, a gente tava quase indo embora, e o rapaz explicou um monte de coisa aqui, sobre curiosidades aqui do museu, muito, muito legal mesmo. E uma das coisas que ele falou que a fontinha lá tinha, era a única fonte de água que tinha aqui em Paranaguá, mas os jesuítas encontraram uma fonte de água aqui, que ficava bem aqui. Inclusive lá do outro lado, dá pra ver, ó, a parte da água. Então os jesuítas não precisavam ir lá buscar água lá na fontinha, ó. Tá aqui, ó, o negócio ali tinha uma bica de água antigamente. Então, até isso eles conseguiram aqui, a cidade inteira dependia da fontinha e eles tinham água aqui. E aqui em algum lugar que tem uma saída daqueles túneis lá que a gente mostrou lá da fonte. Supostamente uma das saídas sai por aí em algum lugar do museu, que a gente não tem nem ideia. Dizem que é uma parte que é bem úmida, talvez seja aqui, mas a gente não tem ideia. Eu falei que achava que era lá do outro lado, a saída do túnel, mas olhando aqui, aqui tá mais úmido que lá. E ainda tem uma parte aqui que parece, ó, que é uma porta aqui, ó, que foi feita depois. Parece que foi mexido, ó, dá pra ver bem ali. Então pode ser que seja aqui a saída do túnel, ao invés de ser lá. Bom, galera, a gente acabou de visitar esse museu aqui e a gente agradece de coração o Wesley e a Eliane ali, porque foram bem atenciosos com a gente. O Wesley mostrou um monte de coisa aí dentro, curiosidade aí, muito legal. Inclusive ele falou aqui, ó, que o pessoal fala que foi prisão aqui esse prédio, mas não foi prisão isso aqui, foi porque saquearam aí uma vez, na época lá, né, e o carinha que era a cabeça do esquema aí mandou colocar as gradezinhas ali pra que os caras não entrassem mais. É, eu ainda falei, eu ainda falei com ele ainda, a sorte deles é que a gente tem que estar seis horas no centro de Curitiba, senão eles tem que ficar até fechados ali com a gente. É, a gente tem que voltar logo, senão a gente ia fazer daí no museu, porque o museu é muito interessante, vale a pena passar um tempão. Bom, então aqui a gente encerra o vídeo, ainda tem o santuário Nossa Senhora do Rossio, que a gente queria ir lá ver, mas acho que não vai dar tempo hoje. O principal atrativo aqui de Paranaguá é a Ilha do Mel, que a gente vai lá gravar um vídeo. Então a gente se despede de vocês, esperamos que vocês tenham curtido esse vídeo aqui em Paranaguá. A gente até gostaria que tivesse mais turismo aqui, né, que cuidasse mais do casario aí e tal, porque é uma cidade muito bonita, dava pra fazer um triângulo aí de turismo entre Antunina, Morretes e Paranaguá, fazer os turistas ficarem aqui na região, tipo, uma semana pra conhecer tudo isso aí, e ainda seria pouco ainda, porque é muito bonito Paranaguá, Antunina, enfim, a região aí também cheia de coisa pra conhecer, as ilhas, Superagui, Dia das Peças, Guaraqueçaba, enfim, tem bastante coisa, dá pra conhecer aqui, dá pra ficar uma semana frouxa aqui. Isso aí, galera, até o próximo... Tchau, tchau.